Bom dia galerinha, pra quem for ver esse vídeo durante o dia Boa tarde pra quem for ver a tarde e boa noite pra quem for ver a noite Eu tô aqui com mais ou menos umas 15 mudinhas daquelas rosas do deserto que eu tinha semeado Olha aí, umas 15 mudas, ao total deu 66 mudas E umas saiu bem, como se diz, bem diferenciadas da outra, elas deu diferença no tamanho Essas aqui são as maiorzinhas E vou tá passando agora para esse outro vasinho aqui, no substrato Galera, não tem jeito, olha aqui Essa companheirinha aqui, ela sabe quando eu vou gravar o vídeo Eu tava preparando todas as coisas ali, ela já começou a banar o rabo Ela já começou a pular em mim, sabendo que ia aparecer E ficou até agora em volta de mim aqui, ó, tá? Tô dentro da edícula E... Fica aí, caipira, fica aí, tá? Aí, o que que acontece, gente? Eu vou passar pra vocês aqui, né? Aqui tá o substrato Pessoal, eu tô usando esse substrato, né? Vamos ser realistas pra vocês Eu não sou de usar esse substrato Esse substrato aqui, eu comprei Tá? Pra... Como se diz Que eu tava querendo lá no sítio do meu sobrinho Pra não tá, né? Mexer com berinjela É... Com horta Isso aqui Acabou no fim Eu tenho até umas bandejas ali Acabou no fim, galera Como lá tava em falta de água Sem condições de água O que que aconteceu? Tô usando esse substrato aqui Mas meu substrato é esse substrato de mata aqui, ó Essa terra de mata Misturado com folha, tudo quanto é coiseira Meu substrato é esse Eu não uso desse comprado Porque você vai com um saco Desse aqui Você vai pagar 26 reais Que é o mesmo Eu sou... Ó, todas as minhas rosas Só é o substrato de mata Eu vou na mata Com aquelas arvonas seca Né? Que... Estão em pé Ou caída Em volta delas Aquelas... Eu tiro aquelas folhas Mais grossas Aquele batume que tem embaixo Eu retiro Ponho no saco Tá? Trago pra casa Bato ele bem batidinho Bem ajeitado É o substrato que eu uso Tá? Eu tô usando esse aqui Pra... Por quê? Porque é pra... É como se diz Pra não perder, né? Porque eu não vou usar mais Em parte de horta Então... É... Vou aproveitar Vou aproveitar Entendeu? É... Mas o que acontece Eu não uso Não uso Porque a gente... Se for... Já pensou Aqueles vasos grandes Igual tem várias rosas ali Tem vasos ali que... É... Um saco desse aqui Se der pra três vasos Imagina Pra quem tem setenta, oitenta rosa Igual eu Deus me livre e guarde A vinte e seis reais o saco Sem condições, né galera? Então... É... O que que acontece? Eu vou passar essas mudinhas pra cá, ó Pra esses vasinhos Tá? E logo em seguida Aqui, ó Esse aqui é o adubo orgânico que eu uso Que eu postei aí Há poucos dias Como que eu faço Eu uso o esterco de galinha A borra de café E casca de ovo moída em pó Pra quem tem Quem não tem Só o esterco de galinha A borra de café Tá excelente Tá? E... É só isso que eu uso Nas minhas rosas Antigamente Quando eu comecei Eu usava muito forte flores Pra não gastar, galera E... Apesar de ser Não é muito caro Mas... O efeito É melhor Vou ser realista pra vocês Porque eu tinha as rosas minhas Que... Que não floriam Que já tinha ano e meio Dois anos Começou a florir Entendeu? Com esse adubo orgânico Eu não deixo faltar Tô com outro vidro cheio aqui também, ó Tá cheinho Tá? Não deixo faltar Eu cabo uma remessa Esse aqui tá com esse tanto Porque eu já joguei em rosas minhas E vou utilizar aqui Tá? No entanto que essas rosinhas Tá desse jeito Bonito, vigorosa Por quê? Porque eu pego uma colherinha Daquela de chá E eu jogo em volta Um... Uma vez por semana Ou cada 15 dias Eu faço isso Tá? Eu faço isso aí É... Que que eu vou fazer Esses vasinhos Esses copinhos aqui Ó Eu ia cortar Tá, galera? Mas como eu tô gravando Com uma mão com a outra Eu vou tentar Fazer isso aqui, ó Por que que eu tô fazendo isso, Flávio? Porque, galera, ó Ele... Tá úmido, tá? Eu reguei Molhei Há uma meia hora atrás E... Sai por inteiro Ah, Flávio Você não vai... Não, eu não vou retirar Porque... Esses aqui que estão plantados Estão com terra de mata Tá, galera? Terra de mata Então... Vou... Mostrar pra vocês aqui, ó Pôr o substrato em volta Tá? Pôr o substrato aqui, ó Olha aí Isso aqui, galera Aí eu venho acompanhando Cada 15 dias Ou... É... Vamos supor Se eu ponho na segunda Na outra segunda Ponho mais um pouquinho Ó, o certo é cada 15 dias Venho Jogo um pouquinho Do adubo orgânico Tá? Ó, que eu vou mostrar pra vocês Tô com um copinho aqui, ó É... 25, 50, 75 e 100 ml Esse copinho Tava jogado aqui em casa Eu nem sei o que que era Tava ali Tá? Vou pôr aqui, ó Ó Peguei aqui Do vidro Ó Em torno de 25 ml Ó o que eu vou fazer aqui, ó Cada vasinho desse Vou jogar 25 ml em volta Não jogo em cima Jogo em volta E deixo Tá pronto Tá? As outras mudas tudo Flávio Quanto das 100 sementes Que você comprou? Galera Quando eu postei o vídeo Da semente Que eu comprei no Mercado Livre Demorou Muitos dias pra chegar Passei muito nervoso Quando chegou Chegou 22 sementes Que eu fiz o vídeo Mostrei Falei, ó Não presta 22 sementes Eu já dei de cara Logo que não prestava Não prestou Veio chocha E o restante da semente Foi mais ou menos Eu sei que das 100 sementes Deu 66 mudas De rosa do deserto Tá? Essas aqui são as maiorzinhas Deu umas mudas Uma semente desequilibrada Nasceu umas Vamos supor Hoje Daí 10 dias Nasceu mais um punhado Daí 15 Teve até com 25 dias Que foi nascer algumas Galera Deu muita diferença Muita diferença Tá? Então Vou fazer isso Em todas aqui Tá? Vou Replantar elas Em todas No vazinho E mostrar pra vocês E todas elas Vou jogar Esse adubo Orgânico aqui Que eu postei o vídeo 25ml Do jeito que eu fiz ali E agora Aguardar Tá? Formou Que dá pra fazer Um enxerto nelas Um enxertinho bom Vai ser tudo Pra enxerto Pra minhas rosas Pra vender Tá? Isso aqui são mudas Semente simples A Flávia Mas às vezes Pode vir Alguma dobrada Pode até ser Galera Mas já cheguei Comprar semente Como dobradas Confirmadas Isso e aquilo E não vem Nada Galera Você paga um absurdo E não vem nada Tudo mentira Então A gente já tem certeza Que isso aqui É tudo simples Ok? Vou pausar E vou mostrar pra vocês Tudo No vazinho Certinho Aí pessoal Como tá ficando Finalizando já Tô com as últimas Três mudinhas Aqui Tá? Aqui ó Eu venho aqui Cato substrato Aperto ele aqui Bem Tá? Se deixar ele Depois ele Sem apertar O que que acontece? Depois ele É Vai Substrato vai Saindo né galera Ele Como eu vinha falando O vídeo deu uma cortada Aí Mas ó Tô com as Últimas mudinhas Aqui Tá? E O que que aconteceu? É Ó Por aqui Tá? Vou por Venho com Substrato Aperto o substrato Na hora que eu tô É Ponhando no vazinho Tá? A primeira remessa Que é pra depois Na hora que bater água Não vazar Tá? No substrato Não sair Porque esses vazinhos Se vocês prestar bem atenção Eles são bem drenados Ó Muitos furos Esse outro preto Também Esse pretinho Também Bem Né Então são uns vazinhos Muito bons É Uns vazinhos excelentes Pra aguentar Até vocês fazerem um enxerto Até vocês fazerem um enxerto Um enxerto Com as dobradas Tripla E Aí Depois futuramente Passa pra outro vaso Mas a rosa deserto Qual o segredo dela Manter até Meia formada Grande Com enxerto Nesse vasinho Galera Eu já tive rosas minhas De tá Estourando Nesse vasinho Tá? Tá estourando Mas o porquê? É Manter A regação Normal Né A rega dela E outra coisa Rosa do deserto Não é só plantar Num substrato desse Pode ser num substrato De mato Ou qualquer outra coisa Às vezes não vai pra frente O porquê? Se você não jogar um adubo Se você Um adubo orgânico Desse aqui Ó Tá? Aqui tá o copinho Ó Eu tô pondo 25 ml Cada vasinho desse Ó 25 ml Cada vasinho desse Ó Ó Ó Ó Ó 25 Quase 25 Vem aqui em volta Ó Aquilo que eu tinha mostrado No começo Ó Não jogo lá no pé Vem em volta E jogo Ali O que que acontece? É É aquilo que eu falei Cada 15 dias Vem aqui ó Cato substrato Tá? Aperto aqui Porque depois Quando você for regando Ou tomar água de chuva Ela vai ficar debaixo Sombrite Dá uma chuva pesada Se você deixar solta Aqui dentro A chuva vai batendo A água vai escorrendo O substrato vai junto Tá? É Então ele estando bem apertado Assim ó Ó Ele já tem menos É Condições de Não tem como Tem mais Menas chances De tá indo Embora Tá Aqui eu venho Cabo de encher em volta Eu É que nem eu falei Eu tô usando O substrato Que eu tinha comprado Pra outra coisa Que eu ia fazer Umas bandejas De berinjela É Pepino Bastante coisa Pra plantar lá No sítio Do meu sobrinho O que aconteceu Flávio? O açude lá Galera Da época Que tava seco Até agora Com essa chuvinha Que tá dando O açude Não fez nem Cosca Tá? Malemar a bolinha D'água lá no meio Né? Então não tem condições Aqui De novo Mais 25 ml De De o adubo orgânico Tá? Venho Põe o nessa Ó Tá? E assim se vai Ó Tem mais uma Pra mim Acabar de fazer Aqui Aí pessoal Olha aí Tá? É por isso Que eu falo Que eu uso O substrato De mata Galera 15 vasinho Desse Vai dar 15 vasinho Contei aqui Tá? Vai dar 15 vasinho Já pensou? R$ 26 Num saco Desse substrato Aqui É Ele vai dar O que aqui? Mais uns 8 vasinho Uns 8 O saco Tava bem Dezer cheio Mais uns 8 Aí Vamos pôr 25 vasinho Desse Você vai pagar R$ 26 Num saco De substrato Desse Sendo que O mesmo substrato De mata Que eu uso Que tem vídeos No passado Como eu tiro Como que eu faço E a hora Que eu for pegar Agora Que acabou O meu Vou filmar Vou filmar Para vocês Vou mostrar Como que eu faço Que aqui tem Muita mata Muito bosque Beirano Então É Às vezes Eu nem falo Ah não sei o que Não sei o que Mas é um gasto Né galera Então Aí você vai falar Ah Flávio Mas você recompensa Não vender o enxerto Mas eu não vendo Enxerto Assim Falava Vender 10 20 30 Enxerto De uma vez Não é bem por isso A gente vai vendendo Aos pouco Né Então Se tem a gente Como Optar por algo Que seja Da mesma forma Eu vou optar Lógico Vou estar gastando Com uma coisa Que eu posso substituir Entendeu É igual Você vai lá Comprar Ah tá Um adubo Não sei o que E tal Não Ah tá Eu vendendo Para pulgões Eu tô Vendo para acro Isso aqui Pô Tem o Água oxigenada Outra coisa É que esse ano Tá chovendo Dando sol E eu bato Na tecla Aquela Naftalina Nas rosas Do deserto Galera Eu não perdi Esse ano Graça Glória Nosso Senhor Jesus Cristo Não perdi Nenhuma rosa Do deserto Minha Perdi Seis Do ano passado Grande Linda Dobradas Triplas Perdi Com chuva E sol Depois que eu ponho A naftalina Acabou Cochonilha De raiz Acabou A buchadeira Tá Então Fica a dica Aí para vocês Tá Esse aqui Estou mostrando Como que eu faço Com as minhas rosinhas Como que eu lido Com elas Tá Faço o possível Para não estar machucando Para não estar Judiando nela Cuidando o máximo Que a gente pode Porque é uma coisa Que a gente gosta É uma coisa que É um hobby Da gente Tá Eu mesmo Sou apaixonado Por rosa do deserto Você Tem minha esposa Também Que gosta Ela Não está por aqui Por enquanto Ela Deu uma saídinha Com a mãe dela E O pai dela Mas assim É É É um É algo que a gente Entendeu A gente gosta E Vocês para mim São um Como Já virou uma família Galera Sabe Pô Vem 2.600 pessoas Entendeu Minha cidadinha Aqui tem o que 5, 6 mil Habitantes Pô Metade do pessoal Da minha cidade É louco Então Agradeço muito A Deus Agradeço a vocês Um abração Para todos Um beijo No coração De cada um E pessoal Nunca se esqueça Está deitadinha Dormindo ali Nunca esqueça De Jesus Cristo Nunca esqueça De Deus Não Se distancia De Jesus Não Tá gente Eu sou católico Vou pouco Na igreja Eu já fui Na igreja evangélica Vou E Vou na igreja católica Mas o meu Deus Verdadeiro Meu Jesus Cristo Tá aqui dentro Do meu coração Na bíblia Tá escrito Que a gente Tem que ir Na casa Do senhor Sim A gente Sempre tem Que estar Indo na igreja Sempre tem Que estar Orando Mas Ajoelha No chão No chão No chão Em casa Agradece Agradece Não esqueça O nome Do senhor Jesus Em vez De vocês Falar um Palavrão Dá glória A Deus O senhor O jesus Cristo Entendeu O nome Do senhor O nome De jesus É o nome Especial É o nome Mais lindo Dessa face Da terra Do mundo Inteiro Entendeu Galera E um abraço A todos Dá aquele joinha Dá aquele like Compartilhe Deus abençoe A cada um De vocês Aquele que eu Não consegui Responder Pessoal E se tem Alguém Que vê o vídeo Responde por mim Fazendo um favor Porque As vezes Não dá Eu não consigo Acompanhar Todos Não consigo Mesmo Por mais Que eu Tento Eu vou Respondendo Alguns Tem gente Que já tem Ano Que já Me fez Perguntas E eu Sei que eu Não respondi Perdão E Deus Abençoe Vocês Fiquem com Deus Um abraço Tchau Obrigado